A CIDADE NO BRASIL 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 UM LADO A CIDADE NO BRASIL Sinto lágrimas nos olhos, mas ninguém esfeito Farto-me, farto daquilo que sou, farto daquilo que penso Mostre-me a saída deste abismo imenso Pergunto-me se algum dia serei feliz Enquanto ouço uma voz dentro de mim que me diz Chorei, mas não sei se alguém me ouviu E não sei se quem me viu Sabe a dor que em mim carregue A angústia que se esconde Vou ser forte e vou me erguer Ter coragem de crer Não ceder nem desistir Eu prometo, busquei Nas palavras o conforto Dancei no silêncio morto E o escuro revelou Que em minha luz se esconde Vou ser forte e vou me erguer E ter coragem de crer Não ceder nem desistir Eu prometo A alegria e vou te apete Eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu prometo Legenda Adriana Zanotto